Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz Tem música mais fofa para também para a gente entrar? Não tem? Não tem Muito obrigado Tchau 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 Tchau